Amor Com todo o meu amor Nosso amor foi uma coisa boa O menos que nos beijamos Recordo certa a lagoa E as horas que lá passámos Amar, amar, amar É sentir, é sofrer É ter amor para dar E amor para receber Sofre daqueles que amam Sofre, mas porquê? Porque o amor é chamar Que a arte ainda se vê Mas a vida é sempre assim E nunca mais te vi Só te resta pensar em mim Como estou pensando em ti Nosso amor é loucura Podes querer, minha querida Deus te amo com tenura Até o fim da minha vida Amar, 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 amar É sentir, é sofrer É ter amor para dar E amor para receber Sofre, amor para dar Amar, 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 amar É sentir, é sofrer É ter amor para dar E amor para receber E amor para receber